Salve rapaziada, salve salve princesinhas É o seguinte mano Tô indo ali levar a carretinha do meu pai Vou aproveitar e vou trabalhar de quadriciclo Hoje, tá ligado? É isso aí rapaziada Olha que a luva onde eu deixei Deixei a luva aqui Já já eu coloco ela né mano Meu Será que o Lu já abriu? Já abriu Vou deixar ali na Vou deixar ali ó E aí Lu? Bom dia Vou deixar ela aqui ó A carretinha Já vamos pôr a luvinha né rapaziada Bom dia Pode abandonar hein? Pode Meu pai daqui a pouco traz o carro Tá beleza Beleza? Foi aonde? Foi aonde? Vamos trabalhar de quadriciclo hoje Falou Aí rapaziada Vamos embora trabalhar mano Vamos trabalhar que nós tá atrasado Mano Mano pode perder tudo Só fazendo barulho logo cedo né mano Só fazendo barulho logo cedo né mano Vamos na moral aqui Paramos a lombada Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Já sobem ali duas rodas Será? Vamos ver Vamos ver Nunca fazendo barulho logo cedo ou não Senão vai azedar né rapaziada Opa licença aí Opa licença aí que o quadro tá passando mano Naquele jeito Opa Ixi Acho que o pneu tá puxo hein mano Tá puxando aqui pra aquele lado Puxava pro outro antes Bom rapaziada é isso aí Hoje eu vou mostrar um pouquinho da minha rotina Mais um pouquinho Mas tô vindo trabalhar de quadriciclo mano Chegamos já aqui na loja Eu trabalho aqui pra quem não sabe Deixa eu ver se consigo guardar ele aqui dentro né mano Tá ligado né rapaziada Melhor ele pôr ele na garagezinha aqui né mano Vou deixar o trovão aí do lado de fora Nunca E aí é esse aí É o trovãozinho pra quem não conhece Nosso quadriciclo E ainda os caras não chegou mano E aí Marrom Dá um salve aí pra Pra câmera Vai Corinthians Vai São Paulo Vai Bom dia Marrom E aí Tó E aí Tinho Bom dia O cara coloca o carro aqui também Pra atrapalhar a saída das motos Sensacional hein Tá perdoado Bom rapaziada Vamos pôr o quadro pra dentro Vamos manter ele em segurança né mano Ó o pessoal fazendo ginástica logo cedo E aí vida boa Só os aposentados né mano É a gente tem que trabalhar né mano Ou o pessoal que entra mais tarde no serviço também Mano vamos ver como que tá essa Rádio Auleste hoje Você vai tá com muito trânsito ó Passou com nós mano Vamos ver aí no corredor Se vai ter um corredorzão monstro Pra gente pegar ou não Vocês gostam de vídeo assim Então a gente faz né mano Mano Tô indo com a minha luvinha da SW Uma luvinha louca essa aqui hein mano A SW mandou pra gente aí Mano Nossa Olha o trânsito Quebrou a moto da mina não Tá acabando a gasolina minha moto Vou ter que pôr na reserva Pô esse Honda 5 que é muito louco hein mano Olha como tá essa Rádio Auleste rapaziada Pra você que não é de São Paulo Olha tá acabando a gasolina minha moto tá falhando ó Vou ter que pôr na reserva Pera que eu vou longe hein mano Ih Estabilizou Estabilizou Vambora Mano Vamos quebrar aqui pra esquerda Setinhas Vamos ver quantas pessoas Estão no celular hoje mano Deixa eu ver Deixa eu ver Dá um espaço pra nós Mano Olha o tanto mano Você que não é de São Paulo Vai Fui Olha quantas pessoas Bombeiro ali Quem tá pegando Ah não é nada Mano Olha o corredorzão mano Corredorzão Bom rapaziada Bom rapaziada no corredor mano Você tem que andar atento né mano Você que não manja muito de moto Vai na boa Que as vezes mano Pode sair uma É uma criança não É difícil Pode sair um cachorro daí mano Do meio Eu já atropelei um cachorro rapaziada Tem que tomar cuidado mano E eu tomei um rola E eu tomei um rola em mano O senhor rola O cachorro saiu mano Não deu nem tempo de desviar mano Nem de frear mano Passei por cima da moto mano Isso é louco Então no corredor tem que ir bem atento mesmo Beleza rapaziada Você que tá começando Nunca vai abrindo o corredor primeiro Tá ligado Sempre vai Vai atrás de alguém Tá ligado Tipo Deixa um Um ou dois motoqueiros passar E segue eles Entendeu É isso aí Hoje a gente vai dar um rolezão mano Tendo buscar umas peças E hoje o rolezão é grande hein mano Hoje o rolezão é grande mano Pra quem não sabe É Chegou no meio do vídeo mano Tô com o meu quadriciclo lá na loja Fui trabalhar de quatro hoje mano Da hora Ih a moto quebrou Tem um cara ajudando lá Tá de boa Pra quem não sabe Eu fui trabalhar de quadriciclo hoje rapaziada Mano Era oito horas da manhã Cinco pras oito Mal barulhão Do trovão na rua né mano Mano Tem trânsito de moto mano Olha o jipão É máfia da lama Deixa eu ver se tem uma desidinha Da máfia da lama ali Não tem É É Mó trânsito hein mano Salve salve mineiro É Máfia da lama mano Esse cara ia ser de bom mano Ah mano Vou ter que cortar pro lado de lá hein O que vocês acham O que vocês acham A faixa do busão tá livre né mano Land Rover Land Rover Será que um dia a gente vai tomar Land Rover Monstra É O que vocês acham rapaziada Vamos pegar aqui ó Vamos que vamos né mano É tem que ficar ligeiro mano A gente vai tomar um assunto aí E aí taxista Valeu Aí ó Cortou o caminho Fechou os motocas tudo saindo pela direita ali E aí vamos fazer igual Ou vamos pela esquerda Tá bom pela Não sei não hein Ela tá livre né Vambora Vai mandar um pouquinho mais E o busão vai entrar na nossa frente Valeu busão Nunca corte pela direita Mano O negócio tá trânsito hoje hein rapaziada Esse horário é bom O trânsito é animal mano Olha a faixa de ônibus aí Ele tá veitando errado Aqui ó Ali na frente já fica desculhista Tá ligado Aqui a gente vai ficar Aquela quebradinha pra esquerda Aquela quebradinha monstruosa Opa É Não vou arriscar não rapaziada Eu já vi O guardinha ali né Vamos dar aquela quebradinha aqui ó Ah a parol fechou Uou Fechinha na saída hein Vamos ver se a gente tá em vantagem aqui Já tem uma feather ali mano Vamos ver se a gente tá no mais Ih Vamos tomar pau Ah não O cara saiu tanto contente ali mano Sai da minha frente Bom rapaziada é isso mesmo Quem tá chegando aí no canal mano Já chega dando aquele likeão Se inscrevendo aí no canal né mano Muito importante Naquelas Eu não gosto muito de andar cortando assim não Tá ligado Só de vez em quando a gente tá aquelas cortadinhas Tá ligado Isso é louco Já viu que nós vamos quebrar ali pra direita Vixe polícia ali ó Tá pegando Ih tá pegando Bom rapaziada é isso aí mano O Banana Lama já abriu as inscrições aí Quem sabe a gente comparece aí no Banana Lama né mano É o maior evento de trilha que tem no Brasil mano Um evento muito top Quem tiver Quem Quem puder ir mano É da hora É um evento pago Tá ligado Mas é muito louco Eu já vi no YouTube aí mano Tenho muita vontade de ir É Vamos ver aí se a gente vai conseguir ir né mano Mano eu vou ter que quebrar pra direita aqui ó Como que eu vou fazer agora Vou quebrar aqui ó Meteu louco aqui ó Sença, 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 sença É, agora a pista tá ligado Sença, sença, sença Vai There's no way that you make it And maybe you could fake it But you're never gonna make it